Depois de décadas de preconceito contra o câmbio automático, o brasileiro finalmente aderiu a este câmbio muito mais confortável, principalmente no trânsito urbano. E o consumo aumenta ou diminui? Os câmbios automáticos antigos todos tinham um componente chamado conversor de torque que substitui a embreagem e que aumenta o consumo de combustível. Alguns automáticos mais modernos já não usam mais o conversor de torque, é o de dupla embreagem, alguns do tipo CVT. Porém, mesmo alguns câmbios com conversor de torque conseguem reduzir o consumo porque aumentaram o número de marchas. Se antes eram três ou quatro, hoje os automáticos chegam até oito, nove ou dez marchas. E o consumo maior provocado pelo conversor de torque pode ser compensado pelo número maior maior de marchas.